A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PIDE NO BRASIL Gente, muito obrigado! P. PROamos, P. PROOS! Olha só! Olha lá Ta rolando uma questão muito séria aqui Que a reitoria está usando De um instrumento assim Que é colocando medo na gente A gente realiza esse ensaio aqui De Manacatu Desde outubro do ano passado Não sei se vocês viram que o tanto de guarda De vigilância sanitária que estava ali De vigilância sanitária, né? Porque parece que está É higienização do campo É higienização do campo Desculpa, eu estou meio afobado É porque eles usaram de câmera Para responsabilizar individualmente Quem está fazendo as coisas aqui no campo Eu acho isso um absurdo É uma falta de liberdade E inclusive eu estava guardando esses instrumentos ali Vieram seis em minha direção Porque eu estava sozinho Para tentar me pegar sozinho E quando vocês vieram, todos eles Se afastaram Tem um ali agora, ó E não tem nenhum aqui agora Não tem nenhum aqui agora Eu gostaria então Como um dos fiscais dos conservadores Por esse evento De convidar vocês A fazer uma celebração Entrando dentro Da vitrineia E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL